Eu gostaria que você, nesse exato momento, pensasse sobre o que eu vou te dizer agora. Quando você acorda e abre os seus olhos, existem muitas pessoas fechando-os delas pela última vez. Enquanto você reclama em levantar cedo e ir trabalhar. Existem tantas pessoas presas em uma cama sem poder se mexer. Enquanto você reclama por ter uma vida chata e cansativa, há tantas pessoas lutando para ter só mais um dia de vida. No dia em que você achar que você tem fardos pesados na sua vida, eu gostaria que você olhasse para o lado. Porque você vai começar a perceber que existem pessoas com fardos bem maiores do que o seu. Mas nem por isso reclamam tanto da vida. É necessário que você dê valor às pequenas coisas da vida. Porque são essas pequenas coisas que te trazem grandes conquistas no seu dia a dia. Pense nisso.